Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal galera Galera, nós temos aqui galera ó Uma caixa de marcha de câmbio né, da linha Fiat Porém, para motores GM 1.8 galera Esse motor aqui é um GM 1.8 tá Esse câmbio é... Ele é desenvolvido juntamente com a Fiat e Chevrolet Certo galera ó Câmbiozinho aqui ó, rolamento Certo? Galera, veja que é diferente do da Fiat né Aqui o rolamento aqui ó Ele é... O da Fiat ele é feito só mecanicamente Esse aqui galera, ele é feito com... É... O atuador hidráulico, certo? Então vocês verem aí Ele tem esse atuador hidráulico E tem... É... Esse mecanismo de acionamento né Que é através do fluido de... Do sistema de freio Que vem, interliga aqui E você quando... Você pisa no pedal de embreagem Ele aciona esse rolamento Pra fazer a troca de marcha Tá Essa caixa de marcha galera Basicamente o miolo dela O interno dela É muito parecido com o da linha Fiat Porém a urna é diferente né A urna de acoplamento porque... E a planetária Porque ela é da linha... O motor dela é motor 1.8 Chevrolet GM, certo? É isso aí galera Mais uma dica aí galera Do nosso canal Se inscreve e compartilha galera E aí Tchau, tchau